Você é a minha vida Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer? Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém 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 A gente dá muitas mancadas tentando acertar Um caminho pra felicidade em algum lugar Se entrega a primeira ilusão e depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que é errando Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu nem quero lembrar o passado Pra não sofrer mais Preciso tentar esquecer Para viver em paz Eu nem quero lembrar nesse instante Que um dia te amei E para não chorar Não vou mais voltar Lá onde te encontrei Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Você apenas me usava Eu quero que o mundo Que sejas feliz Que sejas feliz Fiquei sem jeito Não sei o que faço Não sei o que faço Olhando de lado Perdi você Olhando de lado Perdi você Primeiro fruto precipitado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Caí sentado Não era hora de você chegar Não era hora de você chegar Um ano vivido Um espaço de tempo Duas vidas nasceram Só uma durou Ficou pra trás O primeiro amor Ficou pra trás O primeiro amor Fiquei sozinho Olhando as flores Olhando as flores Um mês e pouco Entrei de novo Na mesma estrada Que me queimou 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 Na mesma estrada Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou Como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora Eu ia embora Eu ia embora Me ama Eu ia embora Eu ia embora Joga fora essa dor Obrigado.